Olá meninas, meu nome é Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre menstruação com pedaços de pele. Eu vou abordar esse tema nos seguintes tópicos. Como funciona o ciclo menstrual da mulher e o que é essa bendita menstruação com pedaços de pele? E fiquem ligados que no final do vídeo eu tenho um recado importante para vocês. Primeiramente, antes de começarmos a falar sobre a menstruação com pedaços de pele, é importante que você entenda como que é o ciclo menstrual de uma mulher. Após eu explicar como funciona um ciclo, vocês irão conseguir digerir e entender de forma mais clara por que pode ocorrer uma menstruação com pedaços de pele em uma paciente. Vamos dar um exemplo de uma mulher com um ciclo de 28 dias, ok meninas? De maneira geral, qual que é o primeiro dia do ciclo que você considera, meninas? Hum, nossa doutor Pedro, eu estou com um pouco de dúvida em relação a isso. Como vocês sabem, e eu sempre comento isso nos meus vídeos de anticoncepcionais, para início de uso e tal, o primeiro dia do seu ciclo menstrual e ovulatório é o primeiro dia da sua menstruação. Então, quando você menstrua, existe uma série de processos hormonais que estão ocorrendo no seu corpo a partir da data da sua menstruação. No primeiro dia você menstruou, o que vai acontecer lá na sua cabeça? Ela irá, através de uma glândula chamada hipófise, começar a liberação de um hormônio chamado FSH, folículo estimulante. Esse hormônio vai lá no seu ovário e vai começar a estimular a produção de estrogênio. Nossa doutor Pedro, achei muito difícil desse jeito que o senhor está falando. Não tem problema meninas, eu vou simplificar para vocês no quadro. Então aqui meninas, como vocês podem ver, eu fiz um esquema de um ciclo menstrual da mulher para vocês entenderem. Dia 1, como vocês podem ver, tem uns sanguinhos aqui embaixo, que é o primeiro dia da menstruação e primeiro dia do ciclo da mulher. Dia 14, metade do ciclo, é no momento que ela estará ovulando. E dia 28, marca o último dia de um ciclo de uma paciente que tem 28 dias de ciclo. Aqui nós temos a cabeça com uma glândula que fica ali chamada de hipófise, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês como que funciona o ciclo hormonal menstrual ovulatório na mulher. Primeiro, quando a mulher menstrua, acontece um estímulo e a hipófise irá começar a mandar um hormônio chamado FSH. Esse hormônio irá aumentar em quantidade, irá estimular o ovário a produzir qual hormônio nessa primeira fase do ciclo aqui? O estrogênio. Então o estrogênio é o hormônio que estará em alta no começo do ciclo. Quando estivermos próximo da metade do ciclo, mais ou menos aqui, décimo segundo, décimo terceiro dia, o aumento de estrogênio vai voltar lá para a hipófise, dizendo que está cheio de estrogênio ali na região ovário, útero. A hipófise vai produzir um outro hormônio chamado LH, FSH, folículo estimulante. Esse hormônio, 12 horas depois, a mulher estará ovulando. Então, 12 horas depois que teve o pico, o aumento do LH, a mulher estará ovulando. E logo em seguida, qual que é o hormônio que o ovário vai começar a aumentar em grande quantidade? A progesterona. Então a progesterona vai começar a aumentar em grande quantidade da metade do ciclo em diante. E qual que é a principal função dela? É preparar o endométrio, que é aquela camada mais interna de dentro do útero, para receber o embrião, se a mulher for engravidar, ok? Fácil de entender, meninas? Tá, doutor Pedro, eu entendi o que você quer dizer, mais ou menos. Na primeira fase nós temos o estrogênio, daí no meio o LH a mulher ovula, e depois há um aumento de progesterona que começa a engrossar o endométrio, que é aquela camada mais interna do útero, que é como se fosse a casinha onde o embrião, que é ali fecundado, na trompa, né, vai morar. Mas o que que isso tem a ver com menstruação, que sai coado, pedaço de pele, que a gente tá comentando nesse vídeo? Pois é, primeiro eu quero que vocês visualizem que se a mulher não engravida, esse processo que eu expliquei para vocês, ele ocorre todo mês. Então, todo mês, a progesterona da mulher vai aumentar no final do ciclo, engrossar o endométrio da mulher, para que ele se prepare para receber o embrião, certo? Se a mulher vai engravidar, então, teve a fecundação do óvulo com espermatozoide, ele foi da trompa até o endométrio, ficou por lá, a mulher não menstruou e seguiu com a gestação. Mas, na maioria dos casos, o que que vai acontecer com esse endométrio, essa parte mais interna do útero, da paciente? Simples, não vai haver fecundação, ou seja, a mulher vai ovular, mas o espermatozoide não vai fecundar, porque ou tá tomando anticoncepcional, ou tá tendo um ciclo normal, sem algum tipo de ovulação. E o que que vai acontecer com aquela camada de endométrio que começou a crescer por causa do aumento da progesterona? Então, a progesterona começou a aumentar a grossura do endométrio, aumentar a grossura do endométrio, até uma hora que ela vê que não vai rolar bebê ali. Nossa, tipo, nossa, então se não vai rolar mais bebê aqui por dentro do útero, o que que eu vou fazer? Eu vou menstruar. Então, o que que é a menstruação? É aquele endométrio, aquela camada mais interna do útero que ficou tão grossa, e daí vai começar a descamar. No momento que começou a descamar, vai começar a sangrar. E isso marca o primeiro dia da sua menstruação, o primeiro dia do seu ciclo. Isso é o funcionamento normal de um ciclo menstrual ovulatório, de uma mulher. Eu ensinei tudo isso para vocês, meninas, para nós comentarmos agora o que que é essa menstruação, que sai com coágulos, com pedaços de pele, que vocês têm dúvidas. É o que nós chamamos de dismenorréia membranosa, ou membranácea. Então, a paciente normalmente tem bastante cólica pré-menstrual, chega a ter dor pré-menstrual, então começa a ter aquela sensação de dor em região de baixo ventre, normalmente uns dias antes da menstruação. Quando menstrua, vem o sangue em grande quantidade, saindo coágulos e pedaços de pele. Normalmente é abundante, principalmente no primeiro momento da menstruação. Então, quando vai descer a menstruação, saem uns pedaços grandes de coágulo até, que parecem pele. Nossa, doutor Pedro, eu ouvi falar que isso é câncer. Pode ser? Na verdade, não. A menstruação com coágulos, eu vou ali para o quadro para ilustrar para vocês o que acontece no organismo da mulher para sair esses pedaços no dia que a mulher menstrua. Não está relacionado com câncer a princípio. Você pode ter esporadicamente esse tipo de situação. Se ela começar a se repetir muitas vezes por vários ciclos, é importante você dar uma avaliada. Sim, talvez um anticoncepcional ou algum tipo de tratamento seja necessário. Agora, eu vou explicar para vocês, meninas, como que funciona a dismenorréia membranácea ou menstruação com pedaço de pele, coágulos que vocês tanto falam. Aqui eu desenhei um útero, então, tá bom? Parte interna do útero, que nós chamamos de endométrio. Toda essa parte aqui do meio. Aqui um ovário, outro ovário, as trompas e aqui embaixo o colo uteríneo. Num ciclo normal, como que funciona? O aumento de progesterona, certo, meninas? Irá fazer com que essa parte mais interna do endométrio comece a crescer. Então, ela vai crescendo, 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 crescendo. Correto? Isso em todos os lados, tanto no fundo quanto do outro lado. Só que eu vou ilustrar só esse lado aqui, porque o lado de lá eu vou mostrar para vocês como que é na menstruação com pedaços de pele, sangue com água. O espermatozoide com o óvulo não fecundaram na tronça, então, aqui não vai haver o implante e o embrião. Então, o endométrio vai olhar e falar, nossa, então, se não vai vir o bebê aqui, eu vou descamar. Então, ele começa a descamar e sai sangue pelo colo uterino. Então, bem por vários dias, 4, 5, 3, dependendo da paciente. Então, mas ele vai descamando devagar, ok? Como que funciona na dismenorréia membranácea ou menstruação com pedaços? Eu vou fazer de caneta azul para vocês entenderem melhor. Vai ter um aumento de progesterona, como no ciclo normal. normal, o endométrio vai crescer, como no normal, do mesmo tamanho, mais ou menos. Só que, diferente dele vir e começar a descamar em pequenas quantidades, do primeiro dia até o quarto, quinto dia, vai haver um aumento expressivo de progesterona e ele não vai descamar. O seu organismo percebe que não vai haver bebê, mas o endométrio, ele não vai descamar. Vai começar a aumentar a progesterona, ele vai crescendo até uma hora que ele descama todo de uma vez. Entendeu? Toda essa parte vai sair de uma vez. Isso é o que nós chamamos de menstruação com coágulos ou com pele. Grande quantidade do endométrio vai, principalmente no primeiro dia do fluxo da paciente, sair pelo orifício, marcando o primeiro dia da menstruação. É nesse momento que vocês ficam mais assustados, pois sai grande quantidade de menstruação, pedaço de coágulo, pele no seu ciclo. Então, como eu comentei, meninas, esse tipo de alteração não é algo de característica maligna associado com neoplasia. Então, vale a pena investigar se você começar a ter quadros repetitivos desse tipo de problema. Então, um mês menstruou, começou a sair pele, principalmente no primeiro dia, bastante dor na menstruação. Às vezes, vale a pena ir no ginecologista investigar. Alguns tipos de tratamento que podem ajudar em pacientes que têm desmenorréia membranosa, essa menstruação com pedaços, é o uso de anticoncepcional. Então, eu vou deixar para vocês um link com o meu aulão, em que eu falo de vários métodos contraceptivos. Pode ser que ajude você e agregue na sua saúde da mulher. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu irei responder o mais rápido possível. Se ela for muito urgente, me segue lá no Instagram, arroba Dr. Pedro Caron. Eu estou abrindo caixinhas de perguntas duas vezes na semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like no canal e se inscrever aqui embaixo. é muito importante para mim. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo sobre saúde da mulher para nós discutirmos. Abraço a todas. Tchau, tchau.